Gabriel, o pensador já é de casa Esquece tudo, vem a vibe, liberta a atenção Abre o sorriso, me abraça, me dá a tua mão Só viremos uma vez, não vivo sem vão O tempo voa do berço até o caixão Suas rotinas fazem confusão Abre a tua mão, te segue o teu coração Se o que importa é o dinheiro e não a profissão Eu não faço questão, não, 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 não Eu não faço questão Eu não faço questão, não, 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 não Faço questão de viver como a minha alma me pede Minhas medidas na vida não é o mundo que mede Já fui ao fundo do poço pra ver que o poço tem fim Tirei a corda do pescoço e fiz um laço pra mim Com esse laço lacei uma paixão que voava Me apaixonei pela vida e pelo que ela me dava Então voei, viajei, pus o mundo na minha sola